O ministro Gilberto Carvalho ainda lamentou os atos de violência, mas afirmou que as manifestações demandam mudanças e que o governo está aberto ao diálogo. Estamos vivendo um momento muito particular do país, nós temos que ter suficiente autocrítica e abertura de espírito para perceber que essas manifestações estão nos dizendo, nos mandando mensagens e nós temos que ser capazes de compreender essa mensagem e fazer com que esse movimento se canalize para o bem do país, para o bem do avanço dos direitos, para a conquista de serviços, de um tipo de governo que de fato atenda as necessidades do povo. E sempre uma grande preocupação em relação à democracia, quando se grita sem partido nós vemos aí um grande perigo, porque não há democracia sem partido, não há democracia sem uma forma mínima de instituição, o sem partido no fundo é ditadura, nós temos que estar muito atentos a isso.